Olá, gente! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Resident Cast. Eu sou Martina Duarte, sou médica pela Universidade de Pernambuco e estamos em mais uma temporada desse podcast do Eu, Médico Residente, que tem como objetivo trazer médicos residentes para conversar um pouquinho sobre a sua rotina da residência, sobre os seus planos, sobre como foi chegar a tão sonhada vaga da residência médica. E hoje o nosso convidado é Henrique Wagner. Muita satisfação em ter Henrique aqui. Henrique é R2 de Urologia do Hospital Otávio de Freitas, mas até chegar nesse R2 tem muita história para contar, né Henrique? Tem, tem bastante história. Seja muito bem-vindo, pode se apresentar para o pessoal. Obrigado, Martina. Meu nome é Henrique Ferreira Wagner, sou R2 lá do Hospital Otávio de Freitas. Fiz cirurgia geral no hospital, na residência da AF, né? Em Jaboatão, no Memorial Jaboatão. E antes disso eu tive várias, uma história prévia aí. Que a gente quer saber, viu Henrique? Eu já soubeu um pouquinho e a gente precisa saber dessa história. Henrique, quando foi aí na sua formação enquanto médico que bateu aquela coisa, preciso fazer residência médica? Porque a gente sabe que hoje é um caminho muito provável, né? A maioria das pessoas que fazem medicina saem com esse pensamento, mas nem sempre foi assim. E aí quando foi que caiu essa ficha? A residência médica é algo que eu preciso fazer para complementar a minha formação. E sempre foi urologia. Conta aí para a gente. É, na verdade eu já entrei na faculdade com essa ideia de fazer residência, né? Na minha família eu tenho um tio ortopedista e uma tia pneumologista. Então eu sempre tive essa influência deles desde sempre que tinha que se fazer residência. Não existia outro caminho. É, outro caminho. Olha, o melhor, mesmo que, eles sempre diziam, mesmo que você cresça, queira ser generalista e tudo mais, tente fazer uma residência de clínica médica ou alguma questão assim. Porque você vai saber tratar melhor do paciente, você vai ter um cuidado, ter uma curaça e dar um suporte melhor para o paciente. Então eles sempre falaram isso. Então eu tive esse cuidado desde sempre. Eu vim com, sempre estudei para, assim, estudava mas sempre pensando em fazer residência mesmo. Assim, nunca pensei em não fazer, sabe? Só isso eu tinha, eu tinha um mestre que me acompanha desde o vestibular que ele também falava isso. E também ele falava muito do mercado, né? A questão do próprio mercado que vem cada vez ficando mais difícil. Mas na época eu fiz vestibular, a gente já via isso. Porque só tinha, eu me formei na FPS, mas a Nassau estava começando e já estava começando a F, talvez ia começar a FMO, a Católica. Então a gente sabia que o mercado ia começar a ficar saturado. Então sempre tive esse cuidado. Então, primeiramente, pela questão da qualidade, você já tinha alguém na família que estimulava para isso. Mas por essa questão do mercado, que hoje eu acho que é o que mais tem pesado, né? Porque a gente vê que sem a residência fica um monte de gente aí se batendo. Quando forma a turma, a gente percebe o desespero da galera que fica, né? Por trabalho, como generalista mesmo já. Então, assim, hoje a residência é um caminho praticamente obrigatório. Até para ter um emprego melhor, assim, talvez, tem que ter uma residência. Então eu aconselho a todos, todos que estão se formando, tentar fazer uma residência para você conseguir não só dar um suporte, eu acho que o principal é dar um suporte melhor para o seu paciente, mas ter uma garantia de emprego, assim, porque eu vejo que cada vez mais os locais estão preferindo pessoas com residência. Com certeza. Ô Henrique, mas aí você falou que na sua família tem um ortopedista e um pneu, bem assim, clínica, cirurgia. E como é que foi aí a sua decisão? Hoje você é R2 da Uro, então a gente já tem um spoiler. Totalmente diferente, né? Mas aí como é que foi a sua decisão durante a faculdade? Como é que você se identificou com algo? É, foi o seguinte, assim, eu entrei de mente aberta, né, meu tio é ortopedista e eu tenho um carinho muito grande. Tanto meu tio é ortopedista e minha tia é pneumologista, são meus padrinhos também, além de tios. Então eu tenho um carinho muito grande por eles. Mas meu tio sempre era mais forte, assim, mais veemente dizer que eu tinha que fazer ortopedia, que eu tinha que fazer pelo menos alguma coisa cirúrgica, porque era melhor, era mais resolutivo. e o reconhecimento era melhor, ele sempre falou isso. Foi penetrando na sua mente essa ideia. Foi penetrando na minha mente, é. E aí, com o tempo, eu fui assimilando essa ideia e fiz até a residência de ortopedia. Eu terminei a faculdade em 2018 e em 2019 eu tinha entrado na ortopedia. Seu tio deve ter ficado extremamente certo. Ele ficou, exatamente, ele era chefe do serviço e eu entrei, eu fiz residência para o serviço dele. Pronto. Exatamente, como ele queria. Na verdade, ele era chefe de dois serviços e eu passei nos dois. Só que eu escolhi um deles. Um é o Otávio e o outro era o Memorial Jaboatão. Aí eu tinha nota para passar no Otávio, mas eu tinha escolhido o Memorial Jaboatão como ele tinha pedido e fiz. Só que aí a gente entrou, eram três residentes na época e acabou que, eu fui, iniciou e acabou que, com o tempo, dois residentes desistiram, os dois. Aí só ficou eu como residente único. Caramba, R1 único de ortopedia. É, R1 único de ortopedia. A ortopedia já é pesada com três, com um só, meu Deus do céu. Aí era 40 leitos. E o tio sendo chefe. E o meu tio sendo chefe. Isso era um ponto muito importante, porque eu não queria reclamar. Para a galera, o pessoal não chegar e dizer, ó, deixa de ser mimado, tu está reclamando, porque tu é o sobrinho do chefe, não sei o quê. Eu não reclamava. Aí eu ficava nesse língua, se eu reclamava ou não. Enfim, eu reclamei muito pouco, conversei com alguns colegas. Só que nesse balaio todo aí, eu acabei, a gente, quando desistiram os dois, eu não tinha final de semana. Eu tinha que devaluar todos os finais de semana. Domingo a domingo. Domingo a domingo. Às vezes um colega, um R+, o outro ajudava, mas era difícil também, porque eu só tinha um R+, que os outros dois da época, que tinham junto com eles, acabou indo para outro serviço. Foi uma confusão. E os R3 eram mais rodízios externos, apesar que alguns deles ajudavam também. E aí era assim, era muito estressante, porque a ortopedia era estressante. Então a ortopedia era 15 horas do hospital todo dia, tinha aula segunda noite, terça noite, quarta noite. E prova ainda. E ainda tinha prova uma vez no mês, na segunda-feira. E, meu velho, o pessoal não perdoava, não. Se você não estudasse, era o pau comendo. Caramba. É, para se lascar. Realmente, a ortopedia, o pessoal que diz que não estuda, é mentira. Porque o pessoal estudava e estudava muito, assim. E aí, nesse balaio todo, um dos finais de semana, assim, eu fiquei perdendo um gosto, né, assim, porque eu estava muito cansado. Não via que ia ter um descanso. Acabei me identificando com umas coisas, com outras não. Mas, assim, estava gostando mais ou menos. E aí, nessa confusão toda, ainda, eu ainda evoluí um sábado, um final. Um sábado, assim, cinco horas da manhã, passando para evoluir. Porque eu queria evoluir cedo, passar cedo, para estudar a prova. Que era na segunda. Que era na segunda. Então, eu queria fazer tudo cedo. Eu indo para lá, para a Jaboatão. Acabei... Você tem que pegar o A232, você pode ir pela A232, né? Aí, eu estava entre a 101 e a 232, que era uma alça. E você passa até na frente do Hospital das Clínicas, pega essa alça e entra no A232. Acabei entrando muito rápido. Eu estava chovendo. Perdi o controle do carro. Aí, tinha uma rebanceira, assim. Não era muito grande, mas eu acabei entrando nela. E, no fim dela, tinha uma placa de concreto. E, nessa placa, aí, meu carro caiu. Eu perdi o controle do carro. Quando o carro caiu, eu bati. E, cinco horas da manhã. Aí, eu liguei para o guincho. Peguei o carro. Deixei o carro em casa, que eu morava lá perto. Eu morava na frente do HC, ali na Engenho do Meio. E pedi um Uber e fui evoluindo. Como se nada tivesse acontecido naquele sábado de manhã. E foi meio engraçado, porque eu fui evoluindo. Aí, eu fui... A gente tinha uma sala de evolução. Eu lembro que a gente tinha uma sala de evolução. Só que eu não evoluí nessa sala. Eu evoluí no balcão da enfermagem. Um oxímetro, assim. Eu fiquei com um pouquinho do abdominal, porque o cinto tinha me segurado. Aí, eu cheguei para a enfermeira e fiz. Olha, se eu passar mal, você me carrega. Mas, eu vou terminar de evoluir. Meu Deus do céu. Foi loucura. É loucura. É loucura. Eu também fiz isso, porque não tinha ninguém para me ajudar. Você sabia que, se você não fosse, também ninguém ia. Ninguém ia os estafes, né? Porque tinha dois residentes viajando. E o outro, o R3, eu não sei onde é que estava. Que também não podia ir. E foi esse balé todo. Aí, juntando isso com a questão que eu não estava gostando muito e tudo mais, é que quando eu fui em julho, mais ou menos, eu fiquei nessa parada de março a julho. Aí, eu desisti. Caramba. Mas, Henrique, você acha que essa questão da pressão, de estar sozinho, somou mais do que a sua identificação ou não identificação pela ortopedia? Ou você acha que realmente foi um misto das coisas e acabaram de... Eu acho que foi um misto, assim. Eu acho que a não identificação, acho que pesou muito, assim. É, né? Acho que uns... E aí, a pressão foi a gota d'água, né? Exatamente. Aí, juntando com a pressão, com tudo, aí, realmente, eu acho que eu gostei. Mas, não identificação também. Porque eu tenho... Assim, realmente, eu gosto de caquear um pouquinho e, realmente, o ortopedista, ele é muito cirúrgico. É muito papum, é muito aquilo. A ciência deles é muito na cirurgia. E, às vezes, eu sentia um pouco de falta de clínica mesmo, assim, de olhar um exame, de caquear um pouquinho. E pensar um pouco no diagnóstico, além de ver o raio-x, ele já está o diagnóstico na sua cara, né? É, exatamente. Assim, eles veem, eles fazem uma ciência da bexiga, sabe? Mas, eu gostava mais também, né? Aí, olha, um rei creatinina, tá errado? Alguma coisa assim. Pede uma tomografia de história para ver um estadiamento aí de algum tumor. Eu gostava dessas coisas, assim, que não tem muito na ortopedia. Você sentia um pouco de falta disso. Sentia um pouco de falta. Na verdade, o problema de ortopedia, assim, a residência é porque elas são mais traumas, né? Então, você vê mais trauma. É fratura, fratura. E você vê menos ortopedia. Ortopedia mesmo, assim, aquela coisa de ligamento, de artrose e tal, você vê menos. Que é o mais onde tem um caqueado maior. E aí, eu gostava até mais dessa parte do que a própria parte de trauma. Mas a maioria das residências era só trauma. E no R1, né? E no R1 é que é só isso mesmo. E aí, isso pesou bastante, assim, pesou. Mas eu acho que se eu tivesse, talvez, com três, com os três residências descansando e podendo estudar, eu acho que eu... Tivesse levado um pouco mais. Talvez eu tivesse levado um pouco mais, não sei se desistido. Mas eu acho que talvez eu tivesse... Ah, não. Dá pra aguentar. Eu vou levar. Porque o meu tio é chefe daqui. Eu vou me ajudar. Minha vida vai ser boa no futuro. Eu podia pensar assim. Mas aí, Deus sabe o que faz. Abençoou. E aí, acabei desistindo. E saí vivo, né? Depois que eu toquei com o carro, eu fiquei preocupado também. Isso é o mais importante. E aí, como foi esse pós? Depois de desistir da ortopedia, quais eram os teus planos? É, depois do pós aí, eu voltei a trabalhar, né? Como generalista mesmo. E eu ainda pensei, não, eu vou estudar, porque eu tinha... Eu morava com um colega que também tinha feito ortopedia e também tinha desistido. Eu tinha desistido de Jabotão e ele tinha desistido do Otávio de Freitas. Caramba, é uma das residências que tem um maior índice de existência, né? É, tem bastante. Alguns desistem porque querem ir em ortopedia, mas talvez em outros serviços. É, porque não se identificou. O serviço é muito puxado. É uma residência muito pesada. Exatamente, muito puxada. E aí, esse colega... Os dois desistentes. É, os dois desistentes. E aí, esse meu colega, ele começou estudando para... Ele desistiu e aí entrou nos cursinhos preparatórios na época, né? Isso foi em 2019. Aí, ele entrou nos cursinhos preparatórios e eu, como só desisti em agosto, eu falei, não, vou tentar estudar para pegar o ritmo dele e fazer a prova no fim do ano. Mas eu estava muito, muito, muito depressivo. Muito mal, assim. Depressivo, não. Mas estava mal. Eu não aceitava ter desistido e ter perdido uma oportunidade tão grande. E tinha o fator do atletismo. Eu também acho que isso somava muito, né, Henrique? É, isso somava muito, assim. Somava, assim, era questão de ter não agradado ele, assim, meio frustrado ele. Que não foi isso. E ele não se sentiu frustrado, assim. Depois eu fui conversar com ele, com minha tia, né? E ela deu um suportinho maravilhoso, minha tia. Conversou comigo, não, Henrique, fique tranquilo. Ele não aceitou muito bem no começo, mas depois ele fez, não, siga a sua vida, faça o que você quiser. Você, pelo menos, tentou. Então, essa frustração me consumia. O fato de eu não ter aguentado, assim, eu acho que eu aguento muito trabalho. Então, eu achei que, quando eu desisti na época, eu achava, eu fui, pô, eu estou desistindo é porque eu não aguento trabalho, eu sou mole. Eu achava isso também. Só que não, entendeu? Eu vi que não, foi muito trabalho e pronto. E, aí, eu fiquei muito depressivo com tudo isso. E, aí, eu parei, conversei muito com aquele mestre que eu falei no começo da conversa aqui, o meu professor Alisson. Que ele, conversando com ele, muito com ele, ele me orientando, né? Ele fez, não, não tem nada a ver e tudo mais. Então, você, isso foi cair na minha mente e, aí, eu fui melhorando. E, junto com isso, eu fui só trabalhando mesmo. E, passei, assim, de julho a dezembro de 2019. Foi só trabalhando e tentando curtir, juntando um dinheirinho. Um tempo sabático, assim. É, um tempo sabático para ficar bem da cabeça. E foi essencial, né? Foi essencial, realmente. E, nesse momento, foi essencial. Eu percebi que tinha que parar para respirar. Eu acho essencial, assim, Henrique, tu falar isso. Porque, certamente, alguém que está nos ouvindo passa por algo semelhante, sabe? E, eu acho que é essa culpa que a gente joga sobre nós. Tipo, a gente consegue ver inúmeros pontos ruins somente na gente. Ah, porque eu sou fraco. Ah, porque eu estou desistindo. Quando, na verdade, a gente não consegue ver que, às vezes, esse passo atrás abriu um caminho inteiro pela frente, né? E, é o que eu sempre digo. O que tem que ser tem muita força. E, hoje, a gente vê, Henrique, R2, Dauro, satisfeito, feliz com o que está fazendo. Poxa, eu estou muito feliz. Se identificando com aquilo e, vejo. Exatamente. Talvez R2, R3 da ortopedia não fosse esse caminho. Não necessariamente porque era fraco, porque não aguentava, mas porque não era para ser, sabe? Exatamente. E, aí, essa coragem, porque, assim, não é desistir, sabe? É a coragem de entender que não se está onde deveria estar. E que existe um caminho inteiro aí pela frente para cursar, né? E, veja que importante foi essa desistência, né? Que, na verdade, é a coragem mesmo de dizer assim, não é isso que eu quero para mim, não é nesse lugar que eu preciso estar. Acho extremamente importante, assim, ter pontuado isso. Sim, sim. E parabéns, assim, pela sua coragem. Obrigado. Porque tinha, além de tudo, ainda tinha um familiar super importante. É. Tem um padrinho que somava muito aquilo. E eu acho que, pelo que ele ama, pela relação que vocês têm, ele deve estar muito mais feliz hoje. de ver que você está muito mais realizado. Com certeza. Ele me vê e fica feliz, sabe? De março. Espero que ele assista esse episódio. É. Que bom, meu pai. Oi, Henrique. E aí, terminou dezembro de 2019 essa pausa que você parou. Quais os planos para 2020? É, pronto. Em 2020, eu já entrei com tudo, assim. Eu falei, não, eu vou me preparar, porque eu vou fazer algum... Sim, não sabia o que eu queria. Não sabia a especialidade. Eu não sabia. Eu, assim, ia começar a trabalhar numa UTI, mas pensava em fazer em UTI, cotorrino, alguma coisa assim que eu fiz. Não quero fazer mais nada, apesar de fazer alfital, motorrino. Mas algo sempre cirúrgico. É, algo sempre cirúrgico. Eu sabia que eu não queria clínica, apesar de gostar muito. Eu sabia que eu não queria. No máximo, intensiva. Mas eu queria fazer algo mais tranquilo que ortopedia. E aí foi se passando. Se foi se passando o tempo, eu fiz, não, vou começar um cursinho, estudar aí. E depois eu vou decidir. Enfiar as caras. E aí começou o cursinho. E aí 2020, pela pandemia, aquela loucura toda, né? Mas no meio do balaio, eu estava voltando para esse professor Wallace, que é o meu granariotador, meu mestre. Ele me deu um livro. E a gente conversando, ele... Rapaz, vocês sabem, deixa aí, pensa aí. Ele falou, não, toma esse livro aqui. Ele tinha comprado, porque ele tem vários alunos orientanos, que ele chama, da medicina. Ele falou, lê esse livro aqui. E eu falei, era um livro sobre várias especialidades médicas que se falava. E aí, nesse livro, falava sobre medicina do tráfego, medicina nuclear, medicina... Opções, assim, várias opções. Aí o basicão, né? Clínica, periatria, geriatria, tudo. E aí eu fui lendo. Fui lendo, fui lendo. Fui lendo, chegou em urologia. Quando chegou em urologia, aí falava assim, ah, o que é que um R1 faz, o que é que um R2 faz, o que é que um R3 faz, como é o nível de satisfação dos médicos, quando se forma e tudo mais. E um dos parâmetros lá era, tá, diria assim, ó, dos médicos urologistas formados hoje em dia, 90% é satisfeito com a profissão. Caramba, legal. Olha, assim, eu fiz 90%... Deve ser bom esse negócio. Deve ser bom esse negócio. Foi assim mesmo, eu fiz, eu vou fazer urologia. E aí, tu bateu uma tela nesse dia. Não, é, assim, eu fiz, rapaz, eu... Isso aqui tá bom. É, isso aqui tá bom. Eu fiz, eu quero fazer isso aqui, que 90% das pessoas vivem feliz, eu quero ser feliz, pronto. E aí foi quando surgiu a ideia de urologia. Mas, um tempo eu fui vendo que eu queria cirurgia geral, mas, assim, sempre faziam lá na urologia, sabe? E aí eu queria, eu fiz, não, vou fazer algo por cirurgia geral, porque eu sabia que eu gostava dessa área, que era algo cirúrgico, que era algo que tinha um pouco de caqueado, porque cirurgia geral tem um pouco de caqueado, mas que não é tão clínico assim, né? Então, eu fiz, não, eu vou fazer cirurgia geral, e aí, e depois eu vejo. Mas, aí, eu fui, estudei, né, em 2019 todo, e fiz a prova pra cirurgia geral, eu passei. E aí, quando eu passei, mas, assim, eu já entrei na cirurgia geral pensando em... Na urologia. Na urologia. Na urologia, e aí, na cirurgia geral, a gente tem o rodízio, né? Eu fiz, não. Que é uma resistência pesada também, né? Porque, assim, você vai fazer algo que não seja tão pesado quanto a ortopedia, vai fazer cirurgia geral. É, vai fazer cirurgia geral. A minha, assim, não foi tão pesada, porque foi exatamente em 2021, onde teve um segundo pico da pandemia. Então, quando eu entrei, o serviço, meu serviço era lá em Jaboatão, a Áfia, então é um serviço, basicamente, eletivo. E aí, não tem cirurgia de urgência. Aí, o que que acontecia? Ah, lá não tem emergência. Não. Tudo eletivo. Tudo eletivo, e a gente dava plantão no Otávio de Freitas, no plantão de urgência no Otávio de Freitas, que acabava, era o momento de urgência que a gente tinha. Então, na época, os staffs ainda estavam naquele negócio, assim, em um turno, um turno ou outro. Os staffs lá são um pouco mais... Alguns são mais idosos, outros não. Mas o pessoal estava bem restrito, até porque o hospital ainda estava naquele clima de pandemia. O hospital tinha cinco testes de Covid. O fluxo menor, né? É. E como era só eletivo, o pessoal estava realmente óbvio. Não vamos parar, porque, assim, está com Covid e, enfim, eu acho que em 2021 ainda ia lançar a vacina, então estava todo mundo com medo ainda. Todo mundo com medo. Naquela parte bem traumática da pandemia. Aí, o R1 acabou sendo assim. Não foi tão pesado quanto se fosse hoje em dia, porque tinha pandemia e então o fluxo estava muito menor. E mais residentes também, né? Porque cirurgia geral tem um número maior de residentes. Então, acaba que divide melhor. É. Nada vai ser tão traumático quanto CR1 único. É, não. Nada vai ser tão traumático. Hoje em dia, eu conheço o pessoal do lado. Eu tenho um amigo que faz lá. Realmente, está bem mais pesado de quando eu fui R1. O R2 lá está absolutamente mais pesado de quando eu fui R2. De cirurgia. De cirurgia. Porque, realmente, agora voltou um fluxo. Enfim, melhorou algumas coisas lá. Aqui, o fluxo está bem, bem pesado, sabe? Então, acabou não sendo tão pesado. A minha residência de urologia, hoje em dia, é absurdamente mais pesada do que... Do que a de cirurgia geral. Muito mais. Muito mais gratificante, mas muito mais pesada. E você se manteve aí nesse período de cirurgia geral, pensando na uro? Pensando na uro. Ou em algum momento tivesse alguma... Tive uma balançada. Por alguma outra especialidade. Tive uma balançada por cirurgia oncológica. Eita. Que também é bem pesado. É punk, mas é punk. Mas que tem muito caqueado também, né? Tem muito caqueado. Estadiamentos e etc. Porque esse paciente oncológico é um paciente que acaba demandando muito do médico. Sim. Você tem muitos detalhes para ver. E eu achei massa, assim, quando eu dei. Porque os caras... São muito inteligentes. São muito inteligentes. E eles, assim, não, rapaz. Um negócio que o pessoal olha assim, bicho, esse paciente não dá para operar, não. Os caras olham assim, dá, rapaz. Vai operar sim. Vai operar e vai lá, opera. E tira um... 20 quilos de um paciente. Mas tira uns tumores, assim, de 10 quilos, 5 quilos. Enorme. E o paciente sai vivo. Eu vi umas coisas lá, assim, que eu fiquei abismado. Assim, o pessoal... Tem uma paciente que eu fiquei mal, mal lá. E acabou indo para uma amputação de braço. Com cirurgia oncológica que fez. E ela estava meio mal. No outro dia que ela operou. Ela estava andando na enfermaria. E eu fiquei... Caramba, bicho. Que massa. Pronto. Essa aí eu achei massa. Aí eu fiquei meio balançado. Só que eu fiz, rapaz, a vida onde eu rodei, foi no hospital do câncer, era bem pesada lá dos residentes. E eles eram muito felizes, assim. Todos eram muito satisfeitos. Muito. Mas tu lembrava lá do livro 90%. É, eu lembrava de 90%, afirma. O 90% pesa muito. Eu acho que operar cálculo, pera de rim... É, deve ser mais fácil. É mais tranquilo. E o povo não morre tanto. Não, assim. Aqui o pessoal é mais complicado. A oncologia, a prognóstica, geralmente, é bem reservada. A oncologia é mais difícil. Aí eu falei, não. Foi mais, assim, realmente, pela medicina, assim, que é muito bonita. Sim. As cirurgias, as cirurgias são muito bonitas. É massa. Mas não dava pra mim, não. E eu também, eu sou meio sensível, assim, de paciente oncológico. Eu fico, às vezes, meio mal. Aí eu falei, não. Também sou assim. Uma coisa que não daria pra mim, justamente por causa disso. Acho que pesa, né? Você leva pra casa, fica pensando naquilo. É, você fica, às vezes, paciente jovem. Oxe, quando você pega, eu fico logo, rapaz. Às vezes, quando a gente consegue resolver, dá graças a Deus. Mas quando, não consegue. Fica pensando, não é porquê. É. E dificilmente você vai encontrar um porquê. É, exatamente. Só Deus sabe mesmo e pronto. E aí, a única coisa que te balançou foi isso. Mas você disse firme na URO. Segui firme. Terminar a cirurgia geral, já entrou direto na URO? Já entrei direto na URO. Aí, exatamente. Terminei o R2, né? Aí eu me preparei lá. Assim, a trancas e barrancos, porque a residência, você... É bem pior que no internato, né? Porque no internato, você tem um horário ali que é mais pesado, mais leve. Mas no R2 da cirurgia geral, eu tentava encaixar alguns horários ali, que dava dependendo do rodízio também, pra estudar. Então, tu começou a estudar pra URO no segundo ano de geral. No segundo ano de geral. Prova definido mesmo, que seria o URO, né? Já, já. Eu tinha rod... Assim, eu sabia que eu ia fazer prova de R+. De R3. Independente se fosse qualquer uma outra... Qualquer uma outra. Aí eu sabia que eu ia estudar, mas que eu não ia fazer aquela... Assim, eu sei que algumas provas que são diferentes, só é tipo endoscopia, que você tem que estudar clínica e cirurgia. Eu acho que só isso. Eu não sei se mastro. Mastro, eu acho que tem que estudar AGO e... Mastro, CAI-GO. CAI-GO, né? Aí eu sabia que eu não queria mastro, nem... Assim, no final do R1, quando eu comecei a estudar no R2, eu sabia que eu não queria nem mastro, nem endoscopia. Porque... Então, as opções que tu queria a prova era só de cirurgia. Era só de cirurgia. Então, tu focou na cirurgia mesmo. Exatamente. E começasse a estudar no R2, foi bom. A maioria da galera conta que começou no R3, né? É. Aí tu conseguiu se manter... Eu ainda peguei... Eu fui a última turma de cirurgia geral de dois anos. Ah, foram dois anos. É, eu... Quando eu fiz a prova... Ah, então foi o último ano. Foi o último ano. Foi. Eu não peguei três anos, não. Assim, eu optei em fazer dois anos por causa disso. Porque, assim, eu sabia que eu não queria entrar em cirurgia... Assim, queria ser cirurgião geral. Sabia que eu queria... Não ia parar nisso, né? É, quando eu ia parar isso. Eu queria só, realmente, passar pela cirurgia. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu fiz... Eu sei que eu não vou, assim, ficar como cirurgião geral. Isso eu não quero pra minha vida. Então, eu só vou passar e acabou. Aí, como ainda existia a área básica cirúrgica, né? Na época, eu fiz... Não, eu quero só a área básica pra servir de ponte. Pra poder ir pra ouro. Pra poder ir pra fazer o R+. Na época, eu pensava, se for ouro, vascular, pneu, torácica, plástica, o que for. Mas eu quero só passar. E aí, passasse de primeira? É, na uro eu passei. Na uro. Aí, passei de primeira, né? Na uro. Passei onde eu queria, que foi na Otávio de Freitas. Uma das grandes referências de uro daqui. É, nós... Eu sei porque eu trabalho no final de semana, no interior, e toda hora que a gente liga pra central, eu mando todo mundo pra o Otávio. O Otávio, é, exatamente. Eu fico pensando, como é que eles aguentam tanto? Oxe, é um... Deve ser um fluxo enorme. Hoje em dia, assim, o Otávio foi a maior emergência do, eu acho que do Nordeste e do Norte também, eu creio, de urologia, né? E até pouco tempo era a única. Porque hoje em dia a gente tem o Miguel Arraes, mas ela tem um volume bem menor. Muito pequeno, né? Muito pequeno. Eu acho que é. Lá, por exemplo, não... Porque cálculo renal só opera no Otávio. Não opera no Miguel Arraes por questões burocráticas. Então, de urgência. Então, o pessoal... Então, se quem tiver cálculo e tiver de urgência, for urgência, tem que ir pro Otávio. Então, hoje em dia, o Otávio ainda é a grande referência urológica do Estado. Isso deve somar muito para os residentes de Hanson. Soma. Rapaz, todos os colegas, assim, porque tem uns rodízios lá que o pessoal passa de urgência lá e muitos colegas dizem que a variedade, realmente, de casos... Outras residências rodam no Otávio, porque lá é a única emergência no caso. Isso. Aí tem, por exemplo, os colegas do Oswaldo Cruz, eles rodam um mês na emergência do Otávio. Aí tem outros colegas, assim, que pegam repasse lá. O cara está no R3. Para dar uma olhada como é que foi. Aí vai, pega um repasse e vê como é que é o volume. E sabem, alguns colegas sabem, vê que, realmente, a variedade de casos é enorme, assim. São casos, assim, de todo tipo que a gente tem. Eu imagino. Que, pronto, a gente está com um paciente internado agora na enfermaria, que o meu staff, o doutor Sérgio, ele nunca viu. É uma ectopia cruzada renal. Porque os jeans, eles não separaram um, eles um em cima do outro. Meu Deus do céu. E aí... E o cara deve ser staff eu não sei quantos anos, né? É, exatamente. Doutor Sérgio, eu nunca perguntei. Mas o CRM dele é 11 mil. Já vi. Tem um tempinho, tem um pouco de diferença. Tem um tempinho. Acho que ele deve estar se formado no meio dos anos 90. Então, ele deve ter um 20 anos aí de carreira. Para ser a primeira vez, né? E vocês, como residentes, têm essa oportunidade. É um negócio desse, né? Uma oportunidade. E, assim, acontece coisas parecidas, assim. Ó, rapaz, não sei o quê. Isso aqui eu nunca vi. Isso aqui é importante. Tenta fazer um caso desse. Ano pronto. Ano passado, o meu R1... Lá a gente tem um profissional... É o doutor Rodrigo, que ia operar laparoscopia. Ele é uma referência, por sinal, aqui. E eu estava na... A primeira vez que ele foi fazer uma cirurgia lá de ninfadenectomia, de retroperitonial. Ele foi tirar a cadeira infonodal entre a cava e a horta, né? Ali, e para a caval e para a horta. Ele fez... Ó, Henrique, eu nunca fiz essa cirurgia. Primeira vez que eu estou fazendo. Nem no particular. Tanto foi ele e outro staff. Então, assim... Isso aconteceu lá no Otávio. Então, eu fui... Poxa, vê. Um cara que está há 20 anos aqui e nunca fez essa cirurgia. Eu estou tendo a oportunidade de ver agora. É agora, né? Então, assim... Coisas incríveis. É, só acontecem lá. Tem coisa que só acontece no Otávio. Óbvio que tem seus problemas. Mas tem, assim... Todo serviço de urgência, principalmente o pessoal da cirurgia geral, sente muito. Quem enrola de urgência, a audiência acaba muitas vezes consumindo o serviço. Mas, assim... Tem um ponto ruim e um ponto bom. A gente tem essas experiências. E o ponto ruim é que algumas vezes a audiência acaba tomando um pouco de leite da gente. Acaba mandando uns pacientes super brancos para a gente tentar compensar e tudo mais. Então, dá um trabalhinho arretado. Dá. Mas tem seus pontos bons também, então... Que aparentemente se sobressai, né? Sobressai, com certeza. Com certeza. Sobressai demais. Ô, Henrique, como é a rotina da Uro? Tipo, no primeiro ano vocês já operam? A gente já opera. Assim, particularmente lá no... No primeiro ano é só a Uro? Ou vocês têm alguma coisa externa? Não, só a Uro. Só a Uro. Enfermaria de Urologia Geral. Ah, entendi. Então, a gente tem de tudo. Alguns outros serviços, por exemplo, lá no Arvaldo Cruz, eu sei que os colegas têm um meio de urologia de urgência, que eles rodam lá. No Otávio, então. No Otávio. Aí, no IMIPE, eu acho que eles têm algum meio de... Eu acho que rodízio de transplante, alguma questão assim. Aí depende muito de cada hospital. No Otávio é um ano inteiro de enfermaria. No Otávio é um ano inteiro de enfermaria. Caramba. É um ano inteiro. Então, tem que evoluir os pacientes? Existem horário de bloco. Exatamente. A gente tem 20 leites de enfermaria de urologia eletiva. O hospital tem 40 leites de urologia, sendo 20 de eletiva e 20 de emergência. A gente não vê os leites de emergência. Existem médicos para verem isso. A gente nem passa lá. E tem 20 leites de urologia eletiva, que fica conosco. São quantos residentes? São dois por ano e, ao todo, são seis. Porque são dois R1, dois R2 e dois R3. E aí, a gente fica um mês. Quer dizer, um ano, o R1 todo rodando na urologia ali geral, da enfermaria e no R2, no R3, que tem alguns rodízios à parte. Mas a rotina lá é uma rotina que, como toda rotina cirúrgica, a gente tem que chegar cedo. A gente chega geralmente entre seis, seis e meia da manhã, para ver os pacientes e ir para o bloco. Ah, o bloco vai para o bloco. Todo dia tem bloco. E vocês vão no final de semana também? Tem que fazer a escala? Não, geralmente, quem vai é os R1, né? Aí, assim, a gente sempre fica sobre aviso, se tiver algum problema. E os staffs sobre aviso. Mas quem vai, geralmente, é o R1, que vai todo final de semana. Dividam ali. Não comecei a gente dividir, mas o R1 vai ser sempre sofrido. De qualquer lugar. De qualquer lugar. Só uma vez que eu ouvi diferente, que quando eu rodei vascular no português. que, na época, era Arthur, Gabi, enfim, o pessoal que terminou já, Yuri, eles dividiam entre todo mundo igual. Olha que democrático. Aí, eu não sei, era. Aí, eu ia um R1, um final de semana, um R2, outro final de semana. Cada um em um final de semana. É bem atípico. É bem atípico. Eu falei, pô, o pessoal aí é muito legal. Mas, no meu lá, assim, me lascaram o R1 todinho. Eu falei, pronto. Mas, ano que vem, vai ser esse R1. Vai ser outro. Acabou. Pronto. E aí, assim... O que é que muda no R2? Porque o R1, eu já entendi. É, o R1 é difícil. Mas, a pessoa opera... Vou atender só. A pessoa opera, são cirurgias menores, né? Assim, as cirurgias menores da... O que é uma cirurgia menores? Menores da ura é uma cirurgia de fimose, uma cirurgia de vasectomia, uma cirurgia de... A gente chama de cistoscopia. Porque a cirurgia urológica, ela é muito endoscópica. Então, a gente usa muito o aparelho pra fazer endoscopia mesmo. Pra olhar a bexiga, pra olhar o rim, pra olhar a ureté. É. Então, ele é muito endoscópico. Então, o R1 acaba sendo... O primeiro ano é de aprender o que é o aparelho. É de aprender a fazer uma cirurgia, pegar num aparelho. Porque tem aparelhos que são muito finos, muito delicados. Então, se você não tiver o cuidado quando entrar, por exemplo, numa bexiga, numa uretra, você pode lesar. Então, o R1 acaba sendo pra pegar essa mão que a gente não tinha na cirurgia geral. Porque a cirurgia geral, ela abriu o bucho, abriu a tripa lá pra frente, o cara cortava. Tudo é mais grosseiro, né? Tudo é mais grosseiro. Na urologia, acaba sendo um pouco mais delicado, né? É muito impactante pra quem sai da cirurgia geral e vai pra uro. Eu imagino. Porque exatamente. A galera faz, ah, não, pô, vou fazer uma cirurgia de fimose aqui. Aí o cara, pô, o mês passado eu tava tirando um cólon. Um negócio bem grosseiro. Tirando, é. Minimamente, né? Minimamente, dando uns pontinhos numa fimose. E é hora que dá trabalho. Eu sempre digo aos meus R1. Eu fiz, olha, eu tive dificuldade pra aprender fimose de vasectomia, porque aparentemente é simples, mas tem umas minúcias que você tem que... Pra poder sair a cirurgia bonitinho, você tem que saber fazer. Isso, tudo é letivo, né, Henrique? Tudo é letivo. R1 pega urgência? Pode pegar urgência. Porque lá, como é que é lá? Aí a gente tem um serviço de letivo, mas o de urgência, ele sobrevive sem um residente. Tem alguns momentos, assim, quando o R1 ou R2 está desocupado lá, suspendeu cirurgia, alguma coisa, o staff está de férias, alguma coisa assim, ou então está bobeando, a gente entra na urgência. Não vai ficar bobeando. E o R1 entra e faz cirurgias que em outros serviços... Não faz. Não faz de R2, que é coisa de R2. Ah, não, isso aqui é coisa de R2. O R1, às vezes, no primeiro mês de residência, está fazendo. Meus R1 já fizeram muitas cirurgias que os R1 de outros serviços não fizeram, porque a urgência proporciona isso. E a urgência proporciona várias coisas que não vão ter em outros serviços, que é, por exemplo, toção testicular. Uma urgência. Ninguém vai chegar em um ambulatório com a toção testicular. Não. Então, a gente só vê lá notável. Fratura peniana. Então, ninguém vai... Você opera a fratura peniana na urgência. Então, você vê isso lá notável. E aí, o R1, algumas vezes, consegue operar essas cirurgias, sabe? Mas fica mais para o R2 as urgências no caso? É, geralmente é mais do R2. Exatamente. O R1 fica mais... Alivia um pouquinho no R2, Henrique, a rotina? Alivia demais. A satisfação que você falou agora. É porque você não fica ali com a enfermaria, né? Quem está em enfermaria, está ali toda hora. É bem mais tensa. É bem mais tensa. Aí você tem mais pacientes. Eu estou em R2, eu vejo dois pacientes. Minha é R igual, né? Veio dois pacientes. Oh, rapaz. Dois pacientes. É, dois pacientes. E os meninos ficam com oito pacientes. O R1 fica... Cada um fica com oito. São vinte leites, aí dá... Dá certo. Dá certo. Que divisão, né? Oito e dois. Oito e dois, é. Eu passei por isso, né? É assim, é assim. Mas aí, é muito mais tranquilo, porque assim... Vocês ficam com os mais complexos aí? É, eu tento ficar e dar os... Ou então, assim, os que a gente operou. Então, eu pego um pouco mais complexo, eu pego... Oh, bicho, esse aqui está complexo, mas eu operei aqui. Deixa eu ficar vendo aqui, porque eu quero ver o meu pós-operatório. Sim, sim. Quero ver como é que ele está evoluindo. Então, a gente tenta dar essa prioridade. Às vezes, não. Às vezes, não dá... Meu, meu... Um leito meu é quase uma enfermaria também de isolamento. Aí, eu estou com um paciente agora que é muito complicado, mas ao mesmo tempo ele tem que ficar em isolamento. Aí, acaba a gente fazendo assim. Mas, no geral, a gente tenta respeitar essa regra, sabe? E aí, é muito mais tranquilo, porque assim, eu não vou ao final de semana... Na verdade, não é muito mais tranquilo. São cobranças diferentes quando você vira R2. Você tem que orientar os R1s. Mas, como você passou a operar, você tem que conversar mais com o staff, você tem que tirar mais dúvidas. O staff cobra mais de você sobre assuntos, cirurgia, se você está sabendo, se não está. Se está sabendo direitinho do paciente, se não está. Então, são cobranças, assim, diferentes do R1. R1 é aquela coisa que é tocação, óbvio. Tu tem que só chegar e fazer e escutar. Ah, questionar sempre. Isso aí, eu nunca tiro dos R1 maiores. Se eu estou dizendo para tu fazer, é porque eu já passei por isso. E sei que esse é o caminho, né? Se você não concorda, você questiona. Aí, a gente conversa. Mas, assim, o R1 acaba sendo mais tocação e mais cobrança também, né? Assim, aí acaba sendo muita cobrança de, ah, bicho, tem que fazer tal exame, tem que cobrar tal exame, pede tal exame, vai lá fazer não sei o que, vai lá na farmácia, sei lá, no fim do hospital. Comprar um remédio para o paciente que não tem no hospital. Aí, essas coisas, para mim, eram mais desgastantes do que ficar discutindo, sinceramente. Eu acho isso. Ô, Henrique, você falou aí de três residências, né? De ortopedia, da cirurgia geral e agora da Uro. É uma rotina extremamente puxada nas três. E eu fico pensando, onde é que fica a vida do Henrique não médico aí nessa história? Existe a vida? Tem como ter um aumento de lazer? O que é que tem, assim, que você faz para ser um refúgio dessa rotina tão puxada que engloba aí 80, 90% da tua vida? É, é difícil, é difícil, assim. A gente acaba se anulando um pouco, né, na medicina. É, isso eu espero que esse ano melhore. Mas é bem difícil, assim, realmente. Eu, assim, tento, porque eu tenho namorada, né? Então, eu saio, acaba sendo, nos finais de semana a gente acaba ficando junto e tendo fazendo algumas programações, eu e ela, juntar os amigos e tudo mais. Mas, assim, eu sempre tentei, pelo menos na urologia, ano passado, manter uma rotina de academia mesmo, assim, de musculação e tudo mais. Na cirurgia geral rolava, não? Ou no R... Não, rolou, rolou. Eu tentei manter o R2 menos. Porque o R1 foi naquela pandemia e ainda dava para ir mais. Assim, não para academia, mas fazer exercícios. Algum tipo de habilidade. Por causa da pandemia, tem muita coisa fechada. Mas no R2 foi um pouco mais pesado. Então, mas eu conseguia manter, eu tentei sempre manter, porque eu botei isso na cabeça também, que a saúde mental era muito importante. Até porque você teve aquela experiência, né? É, exatamente. Então, eu sempre tentei manter isso aí, sabe? De fazer uma academia, sair no final de semana com os colegas e tudo mais. Encontrar esse meu mestre, que sempre foi, assim, um momento de lazer, de viajar, ver meus pais, enfim, até hoje eu tento, eu não moro com meus pais, mas eu tento ir pelo menos uma vez na semana, ou então a cada 15 dias, ver meus pais, ter essa rotina assim. Mas, assim, diariamente eu tento, pelo menos, ir na academia. Porque é difícil, é. Eu chego de seis e meia da manhã no hospital, muitas vezes eu saio oito horas da noite, você chega acabado. A vontade é cair na cama. É, cair na cama, comer uma bestelinha, ligar a TV, você vê, assim, o fim do Jornal Nacional, começo da novela e dorme. Lá no outro dia. Mas, assim, eu aconselho a todos, pelo menos, ter isso. Tentar outra atividade. Assim, eu, esse mês, pelo menos em janeiro, eu consegui ler um livro. Eu vou tentar reiniciar outro agora, para esparecer um pouco mais. Vejo umas colegas da cirurgia geral do Otávio lendo, então acho bem importante. Que se estimula, né? Que se estimula, exatamente. Então, para ter realmente esse momento de esparecimento. Porque, senão, você só fica na área, na área, e isso acaba tolhando muito, os outros crescimentos, né? Crescer profissionalmente é importante, mas você tem que crescer também mentalmente, espiritualmente. Eu acho isso muito importante. Porque, senão, a gente acaba realmente se anulando, né? E a medicina tem um pouco disso, né? De querer que a gente seja somente isso. Exatamente. A gente acaba esquecendo que a gente gosta, gosta de fazer, porque é só aquilo, e é meio que, se você não fizer só aquilo, você já não é um bom profissional, né? Exatamente. Porque o bom profissional, o bom residente é aquele que chega primeiro, que sai por último. Que tá aqui, exatamente. Chega primeiro, que sai por último, que tá disponível toda hora. 100% do tempo. E não pode dizer não, não. Como se não fosse filho, como se não fosse namorado, se não fosse neto. Você só é residente. Você só é residente. E isso é muito... E, às vezes, é puxado do próprio serviço, né? E não é só o meu serviço, a minha especialidade. Isso é quase toda especialidade. Então, o cara que chega e diz, não, rapaz, vou não, bicho, vou dormir. Pronto, aí já tá chegando com o homem. Aí, o cara... Fraco. É, porque tu não foi pra aula, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, bicho, é porque ontem eu passei 15 horas no hospital, antes de ontem também. Só isso. E, às vezes, você tem que trabalhar fora pra ganhar um dinheirinho, né? Sim, pois é. Ainda tem essa. Ainda tem essa. Aí, você, quando junta tudo, ainda tem que ir pra... Ah, vou não. Aí, passou a pauta quando você não foi. Sim, é. Aí, cara, porque eu precisava dormir. Somente. Somente. É, eu dormi. Ou, então, eu precisava ir pra uma praia de parecer. Pra eu viver, né? Pra eu viver, assim. Pra eu ver o mar. Pronto. Henrique, e dá tempo de estudar? Como é que funciona? É, eu... Vê, dá. Assim, calma. Dá tempo, dá. Agora mais, né? Tem que dar. Porque agora mais, porque... Eu tenho os finais de semana livres, né? Assim, pra mim é um pouco difícil, porque eu, além de ser residente, eu tenho um concurso lá no Oswaldo Cruz. Eita. Aí, eu tenho que fazer 24 horas de plantão por semana lá e além da residência. Então, o R1 foi muito ruim pra mim, porque eu tinha que me virar nisso tudo assim. Eu acabei estudando menos do que devia, na minha opinião. Eu queria ter estudado mais. Mas, aí, assim, agora no R2 eu vejo que dá pra estudar mais, assim. Agora, a partir desse mês, vai ficar um pouco mais livre no final de semana. Você vai se programando conforme você vai vendo as próximas atividades. Exatamente. Aí, eu vou... Algumas semanas é um pouco mais pesada. Essa semana é um pouco mais tranquila. Então, você vai pegando, estudando. Então, entre uma cirurgia e outra, você entra com... Eu tenho uns pockets lá de guidelines que acabam dando pra dar uma revisadinha. Então, que dá, dá. Agora, você vai ter que passar ali. Você chega em casa umas 7, 8 horas da noite. Se for pra academia, você tem que estudar uma horinha, duas horinhas. Não pegar um tratado, né? Pegar ali... Algo que dá pra fazer. Algo que dá pra fazer. Ah, um paciente que tomou de rim, com mal diagnóstico. Você lê o diagnóstico aqui. Não é uma coisa que vai levar 40, duas horas. É uma coisa que você vai... E que vai fazer a diferença. E que vai fazer a diferença. Você já viu ali, no outro dia, você vai... Ah, um tumor de bexiga, com mal diagnóstico. Com mal tratamento. Qual o tipo de tratamento? Então, você vai lendo um pouquinho. Aí, dá. E quando tiver um dia mais tranquilo, tipo um sábado, um domingo, aí você para, não. Agora, eu vou sentar pra folhear. Mas que dá, dá. Agora, não dá realmente pra... Não dá pra fazer o perfeito. O perfeito que você fazia. Mas o feito é melhor do que o perfeito. É, exatamente. Ô, Henrique, mas assim, é cansado dessa rotina toda. Tão afastado, assim, do mundo, de uma forma geral. Pra ser residente, enfim. Como é que tu lida com as tuas distrações? Porque eu imagino, a cabeça lotada de coisa. WhatsApp, cheio de mensagens. E aí, vai sentar pra estudar. Como é que tu lida, assim? Com o celular, o que é que mais te distrai? É, é difícil, assim. O que mais me distrai, hoje em dia, é a questão do celular mesmo, assim, sabe? Caramba, 99% dá pra falar. Eu acho que é, é, é. O tanto que ajuda, prejudica. Prejudica. O que eu realmente faço, assim, é... Quando eu digo, não, eu vou estudar, eu, sei lá, aviso a namorada, ó, vou estudar agora, vou... Vou sumir do mundo. Vou sumir, ó, bicho. E não sei o quê. Aí, eu deixo de lado, enfim, deixo o mundo se acabar. Eu consigo fazer isso, assim, realmente, despregar. Eu, quando eu quero, eu realmente consigo. Mas, assim, eu sei que algumas pessoas têm essa dificuldade de se desprender do celular. E aí, às vezes, se você conseguir algumas técnicas até de meditação, de respirar e tudo mais, mas se não conseguir isso, eu vou buscar um apoio mesmo psicológico e tudo mais, pra ver se consegue separar isso aí. Porque, algumas vezes, o celular não é somente uma questão de vício, né? É uma questão de fuga, assim, uma fuga de... Sim, exatamente. Que não descansa, na verdade. Que não descansa, é. Você pensa, ah, eu vou ficar um tempinho aqui no celular pra descansar um pouco. Você não descansa. Exatamente. A mente não para. É uma série de informações do mundo inteiro, de guerra, não sei aonde, de tsunami, não sei aonde. De guerra, de notícia ruim, notícia boa, tudo é aquele negócio. Então, você quer fugir, ah, não vou ali ficar olhando pra esparecer, mas você acaba não esparecendo, sabe? Aí, eu acho que a minha grande distração, assim, maior é essa, assim. Eu consigo, o resto eu consigo manejar bem, sabe? Às vezes, eu quero, minha namorada pede um pouco mais de atenção. Às vezes, ó, hoje não dá não porque eu preciso estudar, é mais tranquilo. Então, minha mãe, ó, você nunca mais veio me ver. Aí, eu falei, não, eu vou, mãe, mas calma aqui, eu vou ter uma prova tal dia. Porque aí, eu consigo, isso aí eu consigo manejar tranquilo, assim, eu, graças a Deus, quando eu quero parar pra respirar, eu consigo estudar, sabe? Mas, eu sei que é bem difícil. É muito importante falar isso, né? Porque, às vezes, a galera que tá nos ouvindo pensa que só eu tenho esse problema. Só eu tenho dificuldade pra estudar. Não, de jeito nenhum. Com todo mundo, né? De jeito nenhum. Quase que, em geral, eu desconfio de alguém que, não, pra mim é muito fácil. Eu chego da residência, estudo duas horas, não tenho distração, não, o celular não me distrai. E, tipo, isso é a realidade da vida. Eu acho que o que atrapalha estudo mesmo, pra mim, é o estresse que eu venho, às vezes, carregando do hospital. Da rotina, né? Da rotina, que o cara chega em casa, às vezes, rapaz, pronto, chegou segunda-feira agora, eu cheguei em casa. Eu falei, vou estudar, rapaz, vou, mano, tava revoltado, assim. Tem dias que não vai rolar mesmo. Eu até tava, mas de seis horas da noite, eu recebi tanta ligação do hospital, do não sei o quê, do não sei o quê. Que, não sei o quê, estresse, não sei o quê, não, lá, lá, lá. O que eu fiz? Eu parei, eu lembro que eu desliguei o celular, eu fiz, não, deixei a senhora. Hoje, eu não vou. Eu vou respirar, eu não vou estudar, não. Eu vou respirar, porque eu tava tão estressado, assim. Gente, normal, né? Um ser humano normal. Não tem paciência, você respira e faz, ó, não dá, mas amanhã eu estudo. Aí, no outro dia, eu estudei, ontem eu consegui estudar, hoje eu vou estudar mais um pouquinho. Eu tenho uma nova chance no outro dia pra fazer o melhor, faz parte. É, você... Acho que respeitar também. É, exatamente, é saber se respeitar e não se frustrar, mas ao mesmo tempo que eu não tenho aquela ideia de, ah, não, hoje tem isso, eu não vou estudar, hoje tem aquilo, eu não vou estudar. Hoje eu tô cansada, não vou, hoje eu tô estressada, eu não vou. Você tem que ter um equilíbrio, sabe? Isso, acho que é. É difícil, é difícil. A pessoa, às vezes, precisa de orientação, eu entendo até as pessoas que seguem os mentores, porque, às vezes, os mentores, eles ajudam muito nisso, mas é difícil ter esse controle. Tem que ser real, né? Ô, Henrique, tua história é muito melhor assim do que eu imaginava. Eu sabia muito pouco, já sabia que você ia entregar muito, mas, assim, foi uma série de coisas muito mais incríveis do que eu imaginava, tenho certeza que somou muito. Mas essa pergunta é muito difícil, mas eu queria que você tentasse aí responder, olhando aí pra esses anos de preparação, passando por três residências, o que é que tu considera que foi teu maior acerto aí? Qual foi o teu maior erro nessa estrada até hoje? Essa é desafiadora. É difícil, assim, mas eu acho que... Eu sou muito feliz hoje na urologia, assim. Dá pra ver, Henrique. Eu tô muito satisfeito. Eu lembro que eu tive essa sensação quando eu tava em medicina. Eu tava no terceiro período, no quarto período, que eu comecei a pagar uma parte clínica a mais, né? Aí eu fiz, poxa, isso aqui mesmo que eu quero pra minha vida. E aí, agora, com a urologia. Então, eu acho que a coisa que eu mais acertei, apesar de tudo, foi ter desistido da ortopedia, sabe? Eu acho que, assim, eu sofri muito, muito. É uma coisa que realmente... A Henrique lá de 2019, acho que nunca imaginou que um dia tu ia dizer que o teu maior acerto foi aquele. É, eu acho que foi um grande acerto. Hoje eu tô realizado, assim, olha que minha residência às vezes e testa, assim. Eu imagino. Tão pesado. Mas eu tô muito realizado. Eu não me imagino, hoje em dia, fazendo outra coisa. E eu vou lhe dizer uma coisa. O mais legal dessa pergunta que eu gostei, eu olhava as pessoas falando. Até um R3 meu, da época da ortopedia, ele falava, bicho, eu aguentei. Ele passou por poucas e boas também, porque ele tinha dois filhos e tudo mais. E ele fazia, bicho, eu gosto. Eu só aguentei porque eu gosto. E eu fazia mista e como não. Aí eu falava com outra pessoa, a pessoa passava por um mal, os bocados. E eu não, eu gosto. E eu não acreditava que isso existia. Que era possível gostar tanto de algo assim. E eu, rapaz, eu digo até pra quem tá escutando, isso existe. E realmente existe, assim. Você, rapaz, eu me identifiquei. Caramba, eu não faria outra coisa. Eu realmente, eu cheguei. Esse é o sentimento que eu tenho hoje. O Henrique, eu acho que você ter experimentado essa não identificação com a sua primeira residência faz toda a diferença pra você saber que isso é verdade hoje, né? Porque você sentiu o contrário. Você sentiu exatamente o que é estar do outro lado da história, sabe? Exatamente. E aí quando você fala, eu acredito, embora eu nunca tenha sentido. Mas faz com que a gente pense, não, realmente deve existir isso. E assim, por mais que seja pesado, puxado, enfim, quando você tem realmente, você consegue se sentir realizado naquilo, faz toda a diferença. Faz, faz. Você, oxe, você leva as colhambas são quem for. Você às vezes faz besteira e leva muito as colhambas são e pronto. Mas você tá feliz. Eu tô feliz. Tipo, no outro dia eu tô lá, tipo, com a mesma empolgação. Um dia mais, com mais, dois meses. Mas eu juro que eu realmente, assim, eu não me imagino desistindo da resistência. Não, vou fazer outra coisa, a não ser ser urologista, assim. Obviamente outras coisas, mas assim, como profissional, eu me identifiquei. Poxa, é muito bom. E você já está na estatística dos 90%. É, já tô na estatística dos 90%. E aparentemente você já está. Exatamente. Ô Henrique, mas assim, qual é o maior desafio da urologia hoje? É, o maior desafio da urologia hoje, assim, urologia, ela é uma residência muito, muito tecnológica, muito. Então, assim, eu acho que o maior desafio, assim, hoje, pra quem vai se formar, feito eu, é tentar, assim, se manter nessa atualização e tudo mais. Porque hoje em dia, a urologia tem muito vinculado à cirurgia robótica. Assim, cirurgia de próstata, algumas vezes, tem vários tipos de abordagem, assim. Se eu for falar, aqui tem a ressecção transuretral da próstata, que é a classe que a gente estuda como é estudante, mas aí tem rolepe, tulepe, que são outros tipos, assim, tem fotovaporização. Então, só pra um tipo de cirurgia de próstata, eu tenho quatro abordagens, sabe? E aí, assim, claro que tem umas coisas positivas e negativas em cada um, mas se você tiver atualizado tudo nisso, você pode conseguir entrar no mercado, sabe? Ué, robótica, robótica, hoje em dia, a realidade, assim, não só na urologia, mas acho que tudo mais, muito forte na urologia. Então, muita gente consegue se formar e tudo mais, e fazer um curso, e que é super caro os cursos de robótica, não tem... É uma necessidade hoje, então, né? É uma necessidade hoje. Tem esse olhar pra tecnologia, não medo, né? Não medo, é um olhar. Eu acho que, assim, o robô não vai tomar a gente, a gente vai ter que estar lá toda hora. Então, assim, é um local que você tem que estar atualizado, realmente, tem que estar. Se você não tiver, você vai trabalhar, vai. Você vai ter o seu consultório ali, o dia a dia, vai. Mas você tem que também estar atualizado aí pra poder fazer cirurgias e tudo mais. E tem vários tipos de cirurgia, sabe? E aí, eu acho que é mais essa... O desafio da questão da urologia é isso, assim, e o mercado, né? O mercado, assim, vem ficando mais saturado de várias pessoas, então, é um pouco também difícil de se estabelecer no mercado. Desafiador. Desafiador, eu acho que em todas as áreas, não é só urologia, mas aí a pessoa tem que ver, enfim, tentar se mostrar um bom residente, mostrar um bom trabalhador, estudioso. Eu acho que você fazendo isso e sendo um bom profissional, as portas podem se abrir, sabe? Eu acho que a ideia é essa. Massa. E dá pra ver, que você já toca o seu sucesso garantido, certo? Deus quiser, Deus quiser. A gente se conheceu por um caso totalmente atípico, mas já dá pra ver o quanto você é um profissional humano. Que é apaixonado aí pelo que você faz. Sucesso, assim, garantido. Não precisava nem desejar, não. Já tá certo. E é muito satisfatório ver alguém assim. Porque hoje a gente vê tanta coisa aí acontecendo na medicina, né? Tanta gente que você pensa, pô, por que isso, né? E aí quando a gente vê alguém que realmente ama o que faz, que tá ali com sangue no olho, que realmente quer fazer pelo paciente, isso é muito bom, assim, pra quem realmente gosta da medicina. Se preocupa com os pacientes, faz toda a diferença. Mas pra quem vê... Henrique, a gente conversaria por mais umas duas horas, eu acho. Conversar, com certeza. Foi muito bom, assim, ter ouvido, conhecer a sua história. Tenho certeza que vai somar aí na vida de todo mundo que tá ouvindo a gente. E eu queria encerrar pedindo pra que você deixasse um conselho pras pessoas que estão nos ouvindo. A gente tem muita... Muito... Nosso público, a grande parte, é de realmente estudantes que estão decidindo pela residência. Mas tem também uma galera que já mandou depoimento pra gente e tal, que tá aí em alguma residência e que às vezes não é aquilo que quer, mas tem vergonha do que as pessoas vão pensar, se desistir, enfim. E eu queria que você abrisse seu coração aí e deixasse um conselho pras pessoas que estão nos ouvindo. Talvez pra um colega que esteja pensando em fazer cirurgia e tenha medo de não conseguir pela rotina pesada. Ou então até algum colega que já esteja em uma residência e queira desistir. O que é que você daria aí de conselho, pensando nesse Henrique aí de 2019? Olhando pro Henrique de 2019, né? Assim, o que é que eu diria? Até pra essas pessoas que estão em situações parecidas, pensando em desistir. Se realmente, assim, você não tá se identificando, ou então não tem outras questões, assim, que possam estar lhe fazendo mal, ou então um parente doente, alguma questão desse tipo. Eu acho que vale a pena, assim, se você se simpatiza por outra área, acha que vai ser feliz em outra área, é difícil. Eu sei que é difícil desistir, mas pense direitinho. Se vale a pena continuar e você, daqui a 10, 15, 20 anos, tá fazendo aquilo que você tá fazendo agora, você vai ser feliz assim? É um questionamento bem importante. Escolha ser o difícil, né? Vai ser difícil mudar, vai ser difícil continuar. Isso tudo. Vai ser difícil voltar e estudar pra residência, vai. Mas, veja, você vai deixar de passar 20, 30 anos fazendo uma coisa que você não tá gostando. Então, acho que isso é importante. Veja, você vai dar um passo pra trás, mas vai passar 20, 30, 40, 50 anos fazendo uma coisa que você, talvez, goste e se identifique mais. Eu desisti, meu colega desistiu, que morava comigo, e não houve, assim, eu tô super feliz, meu colega hoje em dia faz rádio, tá super, se identificou pra caramba, pra caramba também, super feliz e satisfeito na área que ele tá. E você coloca a sua desistência como o maior acerto da sua carreira. Então, veja o quanto isso foi importante. E aí eu digo isso, assim, realmente, ao colega que tá de residência, aos colegas que estão estudando, assim, como aqui é um curso, né? Eu realmente digo, assim, olha, é importantíssimo fazer residência, eu acho que tem que se fazer. E aí, uma coisa que eu também digo é, veja se você também tá preparado pra fazer. Eu lembro que, e o local que você vai fazer, porque algumas pessoas, pronto, ontem eu tava conversando com uma colega, que ela quer fazer ortopedia, que ela pensou em fazer no Getúlio, que ela rodou no Getúlio, o que mais é muito pesado, só que ela precisa ajudar a família. Aí ela fez, não, queria fazer num lugar mais tranquilo e pensou em fazer em Jaboatão, porque realmente Jaboatão é mais tranquilo. É pesado? É. Mas tem, hoje em dia já tá com os três residências e tudo mais, então ela iria um final de semana e folgaria dois, teoricamente. Então ela conseguiria trabalhar no final de semana e ajudar em casa. Então, assim, residência, assim, cirurgia geral é pesado? É. Eu me informei no MIP, é muito pesado, eu tinha a ideia que, pô, não vai dar pra fazer nada, não sei o que, vou fazer cirurgia geral, não. E tinha uma colega minha que fez cirurgia geral e ela fez, não, não quero fazer no MIP porque é muito pesado, quero fazer num lugar mais tranquilo. Aí ela fez, tá super feliz, hoje em dia tá fazendo urologia também, terminando, e tá super feliz, super feliz como cirurgiã, super feliz e tudo mais, como urologista. Então, o local que você vai fazer não necessariamente tem que ser o local que é o melhor, assim, o melhor de teoria. O mais famoso, né? O mais famoso, é. Tem que ser o local que seja melhor pra você. Que cabe na sua realidade. Que cabe na sua realidade. Então, assim, o meu, pra mim, o Otávio de Freitas é o melhor local, mas pra o colega que tá fazendo no Ojal do Cruz, talvez o colo pra aquele, seja melhor pra ele. E aí ele tem uns benefícios mais que o meu não. O outro colega que esteja no HC é assim também. Então, principalmente pra quem vai fazer cirurgia pesada, assim, alguma residência pesada, vale a pena analisar isso. Pô, ah, não quero fazer cirurgia geral porque é pesada. Não, mas calma, procura saber ali, numa lista de residências. Pô, tem uma aqui, ó, essa aqui é mais tranquila, dá pra fazer. Então, eu vou ser cirurgião, vou fazer uma residência aqui, que é boa, mas que também é um pouco mais tranquila, que os tá, são mais tranquilos, não tem tanta, tanta, tanta burocacinha, alguma coisa assim. Então, acho que pra quem tá estudando aí, vale a pena pensar isso, sabe, também. Não, não só, ah, não, quero ir pra a marcha famosa porque lá é melhor. Tá, existem umas pessoas que vão se adaptar pra isso. Se você for desse perfil, você faz isso. Mas se você acha que for outro perfil, ó, pensa assim, pensa assado. Tem muita gente que sustenta a família e tudo mais. Eu lembro que uma colega, muito tempo, morava no meu prédio, fez pediatria também. E ela sustentava a família. E era super inteligente. E aí eu perguntei, pô, tu vai fazer nem MIP, né? Eu falei, bicho, eu não faço nem MIP. Melhor que tem. Assim, pela teoria, né? Famoso, né? Eu era mais famoso e tal, não sei o que, todo mundo lá. Ela fez, bicho, mas eu não consigo, eu não conseguiria trabalhar fora e eu preciso ajudar a minha mãe. Mas eu não quero deixar de fazer pediatria, então eu vou fazer no canto mais tranquilo. Eu não lembro onde ela fez, porque já faz muito tempo. E eu lembro bastante e falo pras pessoas hoje em dia. Minha namorada faz medicina, ela tá pensando, eu fiz, ó, se ela pensa em ter filho, em algum momento, ó, qualquer coisa, faz uma cirurgia geral. Se quiser fazer uma cirurgia, um canto punk e tal, faz um IPHR. Mas se quiser fazer um canto mais tranquilo, a gente vê um canto mais tranquilo. Faz cirurgia geral, porque você vai ser cirurgiã também e vai ser feliz, entendeu? A vida não é um caminho linear. Tem coisas que não cabem na nossa história. Não é só porque um 20 vai pra ali e você tem que ir também. Exato. Entendeu? Então eu digo assim, pra só pensar mais ou menos por aí também. Mas se quiser ir pro top, vá pro top e você vai ser top. Pronto, entendeu? Perfeito. Muito obrigada, viu? De nada, querido. Muitíssimo obrigada. Vários insights aí. Eu vou ler alguns pra mim que fica aqui. É sobre isso, realmente. É sobre isso. Muito obrigada mesmo pela sua contribuição. Nada. Tenho certeza que foi aí um dos episódios que vai impactar muita gente. Isso é muito importante pra nós. Muitíssimo obrigada. Eu espero que ajude bastante. Foi um prazer aí ter conhecido você nessa jornada, ter conseguido trazer você até aqui. Foi muitíssimo especial. Obrigada mesmo. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que tá aí nos ouvindo. Mais um episódio aí de muito sucesso. Henrique, obrigada. Muito sucesso pra você. Tchau, tchau. E até a próxima aí. Quem sabe, né? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto